A paz do Senhor, estamos aqui com o pastor Carlos Magno, que será o pregador da cruzada, lá na congregação Lebron. Isso mesmo, irmão Genil, nós estaremos ali em nome de Jesus e queremos convidar todos vocês para estarem conosco pela manhã, em um grande evangelismo. A tarde também estaremos ali evangelizando e a noite fecharemos com uma grande cruzada em nome de Jesus. A paz do Senhor. E libertar vidas em nome de Jesus. O Senhor desta manhã está aqui e Ele nos dá ousadia para pregarmos a Sua Palavra. Estas ruas, durante estes dias que estaremos aqui, mais uma vez, será impactada pela Palavra de Deus e você será aquele ou aquela que o Senhor irá usar. Nós cremos neste evangelho. Sem mais delongas, quero convidá-los a abrirmos nossas Bíblias no livro de Marcos ou no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo de número 5. E se alguma pessoa, amiga, que estiver sendo alcançado nesta noite, por esta voz, desejar ler conosco o texto sagrado, nós lhe convidamos também para fazer o Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 5. Iremos ler alguns versículos deste capítulo. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.